Música Depois de mais de dois meses de preparação, a equipe de futebol feminino do Botafogo, formada em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, está pronta para estrear no Campeonato Paulista. E depois de muito treinamento, a equipe comandada pelo técnico Machado tem o seu primeiro desafio marcado para este domingo, quando enfrenta a equipe do América de São Manuel, na casa do adversário. A equipe está pronta, só estamos fazendo os últimos detalhes, mas dentro desses dois meses e meio que nós estamos treinando, nós treinamos forte e agora a equipe já está quase no ideal para fazer a estreia. Como nós estamos começando agora, nós somos a caçula do campeonato, o nosso objetivo é ficar entre os quatro, passar para a segunda fase. O tricolor está no grupo 1 do Paulistão, ao lado de Ferroviária, Rio Preto, América de Rio Preto, 15 de Piracicaba, Francana, América de São Manuel e Botucatu. Mesmo disputando o torneio pela primeira vez, a zagueira cubana, uma das mais experientes do elenco, acredita que o Pantera possa ficar entre as quatro primeiras colocadas e se classificar para a próxima fase. A equipe é muito jovem realmente, mas tem uma base considerada equilibrada, eu acho que vai dar para chegar assim, estamos trabalhando para isso. Sabemos que vamos encontrar grandes equipes que estão aí montadas há mais tempo, mas é 11 contra 11, todo mundo é igual, ali o que vai sobressair é a vontade e a técnica de alguns jogadores. Eu acho que equilibrando tudo isso a gente consegue chegar assim. E para surpreender, na competição o Botafogo aposta em uma equipe jovem, formada em sua maioria com meninas da própria cidade, mesclada com algumas atletas mais experientes, como a goleira Vanessa, que já defendeu a seleção brasileira e atualmente joga pela seleção da Marinha. Nós hoje temos um grupo jovem, um grupo que é a primeira vez que vai disputar um campeonato paulista, muitas das jogadoras que estão aqui, mas jogadoras de qualidade, jogadoras competentes, que eu tenho certeza que essa juventude que a gente tem aqui hoje, o grupo que a gente está aqui hoje, dá para chegar, dá para brigar, pelo menos para conseguir classificar entre os quatro, que eu acho que é o primeiro objetivo nosso.